Olá, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quinta-feira. O Plenário do Senado aprovou a medida provisória 763 que permite o saque nas contas inativas do FGTS. A medida que vai à promulgação garante os saques já feitos e os ainda por fazer. O texto aprovado foi o mesmo enviado pelo governo e beneficia trabalhadores que pediram demissão até 31 de dezembro de 2015 ou que não tenham conseguido sacar os recursos da conta vinculada, no caso de demissão por justa causa. A MP também aumenta a remuneração das contas individuais do fundo, que segundo o governo vai passar de 3,7 para 5,5% ao ano. Publicada em dezembro do ano passado, a medida provisória permitiu até o início do mês de abril o pagamento de 16 bilhões de reais das contas inativas do FGTS e beneficiou mais de 10 milhões de brasileiros, segundo dados da Caixa Econômica Federal. E a previsão é de que até o dia 31 de julho, o prazo final para fazer os saques, sejam pagos 43 bilhões de reais. Com a aprovação da medida provisória, estão garantidos os saques das pessoas nascidas de setembro a dezembro. O prazo para essas pessoas fazerem os saques começa no dia 14 de junho. Nós teremos aqui mais de 30 milhões de trabalhadores que irão sacar os seus saldos para pagar as suas contas, para investir no seu negócio ou para abrir o seu próprio negócio. Esse dinheiro do saldo do FGTS dos trabalhadores já movimentou o mercado varejista no Brasil, inclusive gerando muitos e muitos milhares de empregos. A decisão do governo de revogar decreto para convocar as Forças Armadas repercutiu em plenário. A oposição comemorou o recuo de Michel Temer, mas senadores também defenderam a medida e lembraram que ela foi necessária devido à violência da manifestação. Um decreto chamando as Forças Armadas, as Forças Armadas, mas está aqui a medida tão absurda, tão despropositada, tão agressiva ao conjunto da população brasileira, que ele, em menos de 24 horas, aliás, não sei nem se ele teve 12 horas de vida, foi imediatamente revogado. O povo quer o Exército Brasileiro na rua, mas para prender os malas que levam as malas de dinheiro, da educação, da saúde, das infraestruturas, das nossas estradas e também da nossa insegurança. Tenho compreensão com o ato a que ele recorreu. A Polícia Militar de Brasília não estava dando conta, de tal modo que precisava haver uma proteção a esse patrimônio público e as próprias vidas das pessoas. A revogação do decreto seguramente adveio da constatação do retorno à normalidade na estrada do Ministério. O direito de se manifestar é legítimo e mesmo não apenas legítimo, é também sagrado. O presidente do Senado destacou mais uma vez que vai manter os trabalhos em andamento durante a crise política. Eunício Oliveira também falou sobre as manifestações de ontem em Brasília. Nós temos que dar arte e normalidade ao Brasil. As manifestações de ontem, que eu já, inclusive, participei no passado de manifestações, que acho que é o direito de ir e vir, é livre a manifestação. Então, lamentavelmente, elas, né, alguns perderam o controle e terminaram depredando patrimônio público e colocando em risco vida de trabalhadores e trabalhadoras. Então, isso não foi um ato contra o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o símbolo da democracia brasileira, é a representação do povo do Brasil. Então, eu acho muita naturalidade as manifestações. Eu só lamento que elas tenham, né, pessoas tenham perdido o controle. Eu sei que, tenho certeza que os organizadores não desejavam isso, não desejavam a perda desse controle, não era esse o objetivo. Mas, lamentavelmente, o que nós assistimos depois foi a perda do controle e depredação do patrimônio público e correndo a risco, a vida dos manifestantes e dos trabalhadores e trabalhadoras que estavam nos ministérios. Então, o Congresso Nacional vai dar, fazer o que tem que ser feito, normalidade, trabalho, que é o nosso objetivo. Um dia depois dos protestos na esplanada dos ministérios, uma audiência na Comissão de Direitos Humanos ouviu representantes de movimentos sociais. A reunião começou com atraso. Os convidados tiveram dificuldade em chegar e entrar no Senado. A presidente da comissão criticou os embaraços. Entrada no Senado sempre é dificultada quando é para pessoas simples. Um índio para entrar aqui tem que ver, ele já vem com pouca roupa, mas tem que ver porque traz um maracá para fazer um ritual aqui. É uma confusão, porque pode ter uma arma dentro do maracá. Eu digo, moço, para que existe esse aparelho aí? É para verificar, é um raio-x. Então, não podia estar com... Mas eles fazem questão de humilhar. A gente percebe que é para humilhar também, faz parte desse conjunto de criminalizar os movimentos. Estaria havendo uma tentativa de criminalizar quem luta pela ampliação dos direitos sociais no Brasil? Para os participantes, sim, eles citaram ações policiais, leis e projetos de lei em tramitação, CPIs nos âmbitos federal e estadual, iniciativas vistas como um cerco à liberdade de atuação dos movimentos e de suas lideranças. Onde existem as demandas aí de demarcação de terra, existe a opressão do Estado brasileiro em cima do nosso povo. Com mortes, como nós temos nos Guarani-Caiuá, como nós tivemos nos Terena, agora recentemente nos Gamelas. O representante dos defensores públicos reconheceu injustiças, flagrantes policiais forjados. Ele disse que o tratamento recebido pelos movimentos sociais é desigual. Onde fica evidente a utilização seletiva do direito penal, inclusive a legislação ambiental, contra comunidades tradicionais e quilombolas, por exemplo, e quando você não usa essa legislação contra as pessoas ricas, cujas violações são muito mais graves em termos do meio ambiente. Se forjando crimes, por exemplo, como o tráfico de droga. Os participantes destacaram que diante dos problemas das desigualdades e da impunidade no Brasil, uns são mais suscetíveis que outros ao assassinato, prisão, tortura e expoliação. Em 2002, o número de pessoas presas no Brasil era mais ou menos cerca de 200 mil pessoas. Em 2012, esse número dá um salto para 622 mil presos no Brasil e a população carcerária do Brasil passa a ser a terceira maior população carcerária do mundo. A terceira maior população carcerária do mundo. E se você desce para ver esses dados, 70% dos presos no país são pretos e pobres. A titulação, a demarcação dos territórios e o INCRA tem de fazer o trabalho dele. E assim, a gente não está pedindo aqui favor a ninguém não, porque é nosso. A oposição apresentou hoje questão de ordem no plenário do Senado para tentar anular a sessão da Comissão de Assuntos Econômicos de terça-feira, em que o relatório da reforma trabalhista foi dado como lido. Em momento algum, eu repito novamente, o presidente passou a palavra ao relator para ler o relatório. Em momento algum, o relatório foi lido pelo relator. E vou falar novamente. Em momento algum, o relatório foi lido pelo relator numa clara afronta ao artigo 132 do regimento. Artigo 132. Lido o relatório, desde que a maioria se manifeste de acordo com o relator, passará ele a constituir parecer. Não vou me manifestar nesse momento sobre a decisão da mesa, mas quero apenas fazer um registro por questão legal que o presidente da CAI veio a essa tribuna aqui na esquerda e comunicou à presidência que deu vista coletiva e publicou no diário oficial desta casa. O presidente do Senado recebeu um estudo assinado por 17 dos 27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho. No documento, a maioria dos julgadores do TST questiona pontos da reforma trabalhista, que considera prejudiciais aos trabalhadores. A reforma está atualmente na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O projeto é o PLC 38 de 2017. Se trata de retirar direitos, se trata de aumentar desproporcionalmente o poder empresarial e do empregador na relação de emprego, se trata de desvirtuar a negociação coletiva trabalhista, ao invés de ser um instrumento de elevação de direitos, passa a ser um instrumento de redução de direitos. Mas também o projeto enfraquece o sindicalismo no país. A verdade é que o projeto de lei em exame, ele traz vários pontos extremamente questionáveis e extremamente prejudiciais à grande maioria das pessoas simples, trabalhadoras, homens e mulheres deste país. Um representante da JBS vai prestar depoimento no dia 8 de junho na CPI que investiga as contas da Previdência Social. A empresa, que está no centro da crise política do país, é apontada pela CPI como um dos cinco maiores devedores da Previdência. A dívida do frigorífico é calculada em quase 2 bilhões de reais. Senadores que integram a CPI querem saber por que cinco grupos empresariais são os maiores devedores da Previdência Social. Um deles é o JBS. Quem são eles? JBS, Marfrig, Margem, Nicolini e Swift. Então, esses serão ouvidos no dia 8 próximo. Dia 8, todos os frigoríficos estarão aqui colocando por que não estão pagando a Previdência e como é que eles vão estar apontando saída para a questão. Se não vir dia 8, aí a gente vai ver outras providências para que venha informar a CPI de fato a situação desse segmento. Nesta quinta-feira, a CPI ouviu em audiência pública representantes de entidades que são contrárias à reforma da Previdência proposta pelo governo. A CNBB disse que as mudanças prejudicam os mais pobres. Vejam que é quase espantoso nós lermos nos jornais e ouvirmos nos meios de comunicação de que é necessário fazer a reforma da Previdência para sinalizar o mercado. Ora, isso não tem ética. O Papa tem insistido conosco e dito, olha, não é o mercado que pode mandar. Não é o mercado que pode dizer o que pode e o que não pode ser feito. Mas o que se faz em relação à pessoa humana? O presidente do Conselho Federal de Economia afirmou que o governo apresentou números fora da realidade. Os dados estão claros. O gasto com o pessoal da União, que era de 31,8% da receita corrente líquida em 2002, passou para 32,3% em 2015. Em 13 anos, aumentou 0,5 ponto percentual. Onde está essa gastança com o pessoal que o governo se refere? Mas o governo omite aquilo que está citado ali embaixo, que é as renúncias fiscais, mas que dobraram, em termos de participação do PIB, de 1,7 para 4% em 2016, isso em nove anos. E chegaram a 284 bilhões. E foi lido na sessão plenária desta quinta-feira, requerimento para a criação de uma CPI mista para investigar as irregularidades da empresa JBS em operações com o BNDES, entre 2007 e 2016. O comandante da Marinha do Brasil apresentou à Comissão de Relações Exteriores os projetos estratégicos de nossa defesa naval. Ele reclamou de dificuldades orçamentárias. O Brasil tem muito mais do que os 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de área. Tem mais 4 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de mar. É a chamada Amazônia Azul, sob responsabilidade da Marinha Brasileira. Na Comissão de Relações Exteriores, o almirante de esquadra Eduardo Leal Ferreira falou sobre a importância de manter a segurança dessa área marítima, de onde saem, por exemplo, 95% do petróleo produzido no país e 83% do gás natural. Ele detalhou os projetos estratégicos da Marinha, como programa de submarinos. Estão em desenvolvimento 4 submarinos convencionais e o primeiro nuclear. Nós acabamos recentemente o projeto, a fase básica do projeto do submarino nuclear. Agora em janeiro, junto com os franceses, nós acabamos. Estamos agora no chamado Interfaces, que a gente está se preparando para a etapa seguinte, que é exatamente o detalhamento do projeto e o início da construção do submarino nuclear. Isso deve acontecer em 2020. O comandante destacou as dificuldades orçamentárias da Marinha. Segundo ele, faltam 800 milhões de reais por ano para atender as necessidades. E alertou para o envelhecimento da esquadra. Nossas fragatas têm 40 anos de idade, nossos corretos 28 anos. Eles foram um navio de guerra feito para durar 25 anos. Estamos com um navio de 40 anos, 38 anos, essa é a média. Está acabando. Quando eu entrei na Marinha, tinham 18 navios escoltas. Hoje nós estamos com 10 e 11 todos nessa idade. De alguma maneira a gente precisaria desse dinheiro, porque senão a nossa esquadra de superfície vai desaparecer em pouco tempo. A demonstração por si só da idade das nossas fragatas e corretas é a demonstração clara, de fato, de uma deficiência gravíssima. E nós sabemos que essa situação hoje é relativamente tranquila. Num futuro médio, nós não sabemos o que pode ocorrer. Então, evidentemente, é uma preocupação que o eminente comandante traz a essa comissão, que nós, parlamentares, temos a obrigação de enfrentarmos, identificando fontes de recursos e certamente terá dessa comissão uma total acolhida sob a presidência do eminente senador Fernando Collor, que conhece de maneira total esse problema e essa angústia. Os senadores da Comissão de Relações Exteriores aprovaram três acordos internacionais assinados pelo Brasil. E também um projeto que determina que decisões de tribunais e organismos internacionais de direitos humanos devem ser cumpridas imediatamente. Esse projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. A cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida no Brasil. Uma audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais discutiu maneiras de combater os suicídios. O número de suicídios cresce no Brasil. Os participantes da audiência mostraram que a taxa já está em 5,6 casos para cada 100 mil habitantes, a oitava maior do mundo. Isso equivale aproximadamente a 32 casos por dia, um a cada 45 minutos. Levando em consideração que a gente ainda tem a subnotificação. Nós temos algumas preocupações que continuam a acontecer. E uma dessas preocupações é o suicídio, principalmente o suicídio de jovens. A internet é fonte de informações para os jovens sobre o suicídio. Entre adolescentes de 11 a 17 anos, 11% sinalizaram na pesquisa que já buscaram informações sobre formas de como machucar a si mesmo. Seriam os conteúdos de apologia à automutilação e outras formas de machucar a si mesmo. E 6% revelaram que já buscaram informações sobre o suicídio. Em 2014, 2.898 jovens tiraram a própria vida. E quais seriam os fatores de risco de suicídio na adolescência em especial? Afastamento de pais biológicos, divórcio dos pais, suicídio de um familiar próximo, bem especial de primeiro grau, dos pais ou parentes e amigos mais próximos. E o aumento da prevalência da dependência química, inclusive o uso de álcool e de outras drogas. O principal fator de risco para uma tentativa efetivada de suicídio, suicídio levado a cabo, é a tentativa de suicídio prévio. Então, identificar indivíduos que tentaram suicídio, abordar esse indivíduo de maneira apropriada é extremamente importante para que a gente evite, então, o desfecho final que é o suicídio efetivado. Para os especialistas, os pais devem prestar atenção no comportamento dos filhos. O isolamento em casa e na escola, deixar de participar das tarefas escolares, o baixo desempenho nas notas e frases como O mundo seria melhor. Se eu não estivesse nele, são sinais de alerta. A melhor forma de prevenir a tentativa e o próprio suicídio seria o tratamento adequado das doenças mentais, do transtorno mental e abordando os sintomas que aquela pessoa apresenta. Se a gente está com um problema de saúde sério, uma dor no coração, uma dor de cabeça, a gente procura um médico, um cardiologista, um oftalmologista, mas a dificuldade de a gente procurar uma rede de atenção pública para a gente falar das nossas emoções ainda é gigantesca. O Brasil se comprometeu com a Organização Mundial da Saúde a reduzir até 2020 10% do número de suicídios. Já o governo federal pretende lançar até setembro deste ano o Plano Nacional de Prevenção ao Suicídio. E os senadores aqui no Congresso Nacional querem criar a Semana Nacional da Valorização da Vida, uma iniciativa para alertar a população sobre esse problema. Com esta audiência pública e com a aprovação do nosso projeto, nós iremos realmente mobilizar, mas sobretudo conscientizar a população acerca do que representa essa Semana da Valorização da Vida. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também no site da TV Senado. Muito obrigada pela audiência. Continue com a nossa programação.